Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje então fica a segunda parte das mini equeverias. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte e segue agora a segunda parte do vídeo. Vai mais algumas belíssimas equeverias pequenininhas para vocês. Bora para o vídeo? A primeira suculenta que eu vou mostrar nesse vídeo é essa aqui. É uma segunda, a segunda snowball ou bola de neve. Essa aqui já é uma planta mais difícil de achar, tá? Essa aqui eu acho que a betina, que veio da betina, mas é uma planta que veio lá da brilho do sol. Eu sei que a Carol tem uma planta dessa também muito bonita. Ela forma umas colônias lindas, gente. E a roseta dela é esse tamanho mesmo, tá? Ó. 5 centímetros. Não é uma planta que fica enorme. Eu cortei, eu fiz muda. Ó, aqui soltou uma mudinha embaixo, tá vendo? Aí eu cortei, aí ó só. Saiu aqui. Pra mim, essa planta aqui, ela fica super rosada. Ela forma uma bolinha mesmo, tá vendo? É bem pequena, não é uma planta que fica grande. Ela fica grande se você deixar ela crescer, formar uma colônia. Aí sim ela vai ficar uma colônia bonita e grande. E ela tem uma folhinha um pouquinho gordinha, ó. Não é muito gorda. Ela fica bem redondinha, bem rosadinha, tá? Eu, pra mim, como eu acho que ela gosta de mais água, eu cultivo ela com menos sol. Esse é o meu truque. Planta que gosta de água, eu diminuo o sol pra secar mais devagar. Porque aí ela fica com acesso à umidade por mais tempo. O substrato vai demorar um pouco mais pra secar. E aí ela vai ficar com menos sede. Eu achei lenta, tá? Porque demorou muito mesmo pra ela crescer e ficar bonita assim. E eu vou depois juntar pra fazer um vaso mais cheinho aqui. E que eu acho essa planta muito fofa. E aí vocês vão ver que bonitinha que ela é. Essa é uma planta também que eu recomendo, tá? Ela gosta de mais água. Então, se você não tiver água mais pra dar, você pode diminuir as horas de sol. Pra ela crescer, assim, um pouco mais rápido. Porque se você deixar ela no sol de rachar, é uma planta que vai mais devagarinho no sol. Essa é a impressão que eu tive aqui no meu cultivo, tá? Não achei difícil, não pegou fungo, não pegou doença. Ela só é um pouco mais lenta do que as outras. Uma curiosidade, gente, é que se você puser suculenta bola de neve ou snowball, geralmente as buscas, elas vão... Não secunda, né? Se você puser equeveria snowball ou equeveria bola de neve, Muitas vezes a busca, ela vai trazer pra vocês essa equeveria aqui, tá? Essa equeveria é a equeveria elegans. E ela é conhecida como bola de neve mexicana. Porque realmente ela aparece, né, ó? Ela fica redondinha também. Mas a minha aqui, gente, como ela tá sendo cultivada num vaso pequeno, e ela está há muito tempo nesse vaso, a roseta da minha elegans está bem miudinha, né? Tá bem próxima à snowball. A segunda snowball. Essa daqui, ela é conhecida também popularmente como bola de neve, mas ela pode chegar a ter uma roseta de 11, 15 centímetros, tá bom? Não é uma planta que fica pequenininha assim pra sempre. A minha tá assim, bonitinha e pequenininha, porque ela tá num espaço pequeno, e a mamãe, né, que é essa daqui, resolveu ter tudo isso de filhotinhos. Aí ficou assim. Mas essa planta aqui, ela, embora esteja pequena, ela tem possibilidade de ficar bem grandona. E na busca do Google, então, essa aqui é conhecida como bola de neve, tá? Essa daqui, aqui, eu comprei como snowball ou bola de neve, mas ela é a segunda bola de neve, porque ela é parente, né, das glaucas lá, uma glauca miniatura, tá? E ela fica bem miudinha mesmo, ela não fica grande. E a gente já é essa outra aqui, rosadinha, que não gosta de muita água, não. Excesso de água pra ela, mela, tá? Essa é uma planta belíssima também, acho que é nativa também. E aí você encontra ela na natureza. Olha que lindinha. Ela é muito rosada, quando estressada com frio, tá bom? A próxima que eu vou falar pra vocês, é essa aqui, ó. Essa aqui é a Echeveria mebina. Faz pouco tempo que eu tenho, veio lá da Paula, essa planta. Ela tem essa propriedade, ó. Ela ramifica bastante por baixo, e forma colônias. É uma planta muito bonita, gente. Quando ela forma as colônias dela, é muito gracinha essa planta. Lembra uma gavoidezinha, né? Mas é pequenininha, tá? Deixa eu medir aqui. Acho que a roseta dela deve ter uns 5 centímetros, 6 centímetros no máximo. 6 centímetros, tá? É uma planta que não é de crescer mais do que isso. A roseta principal. E aí depois ela vai dando esses filhotinhos nas laterais aqui embaixo, formando então as grandes colônias de mebina. É uma planta bonita, fácil o cultivo, não dá trabalho nenhum. E que vai sozinha. Ela se multiplica. Depois, com o tempo, eu vou trocar ela desse vaso, deixar ela sozinha num vaso, só pra ela, porque eu quero um vaso exclusivo de mebina. A terceira equeveria, o que eu quero falar pra você, é dessa outra secunda aqui, que é a secunda Wester Blue. Essa secunda, diferente da bola de neve, a folha dela é mais alongada, tá? Por aqui dá pra vocês verem bem. A bola de neve, ela tem uma folha ovalada. E a Wester Blue, ela tem uma folha alongada. Ambas são secundas, ambas são híbridas, é da família das glaucas, né? E ela tem essa característica de ficar bem rosada mesmo, no inverno ou com bastante sol. Ela também forma as colônias. É uma planta maravilhosa, gente. Eu tenho uma que tá sendo cultivada com pouco sol, que tá bem verdinha, mas essa aqui, ó, tá bem característica da Wester Blue. É uma planta também de 7 centímetros, de diâmetro, mais ou menos. E ela não passa disso, tá? É muito fofinha essa planta aqui também. É fácil o cultivo. Essa aqui tá pegando umas 6 horas de sol por dia. Tá sendo cultivada há muito tempo nesse vaso de barro. Acho também por isso que ela tá tão estressada. Não me deu trabalho durante a temporada de chuvas. Planta de fácil cultivo. A quarta equeveria mini, né? Eu já falei ela no vídeo de minhas suculentas. É essa querência. A querência é uma planta também. É uma equeveria muito bonitinha, muito miudinha. Essa aqui tá sendo cultivada com pouco sol. Quando ela é cultivada com só 1, 2 horas de sol e luminosidade, ela fica com esta cor e esta característica. Quando ela é cultivada com bastante sol, ela já fica diferente, mais compacta. Essa aqui é a planta mais compacta. Ela fica bem mais, tá vendo? Ó, cor diferente, né? Aí vocês escolhem o cultivo que vocês vão fazer. Com menos sol, ela é mais suscetível a coxonilhas, tá? Com mais sol, ela vive lindamente, sem problema de coxonilhas. Ela cresce bastante, fica pendente. É uma planta que enche o vaso rápido. Não considera uma planta de difícil cultivo. Então, se você não expuser ela ao sol, ela tem uma tendência a ter coxonilhas. Porque ela forma uns maciços, assim, ela enche bastante. E aí embaixo, ela pode ter coxonilha, tá bom? Então, fica atento a essa questão da luminosidade para essa planta. Porque, se você tiver muita coxonilha aí no seu quintal, eu aconselho colocar ela num local com mais sol. Tá bom? Não considera uma planta de difícil cultivo. Aqui comigo, ela nunca pegou doença, né? Fungo, essas coisas. Ela já pegou, foi coxonilha, quando ela não estava num local muito ensolarado, tá? E a Nina já veio aqui colocar o focinho no meio da filmagem, porque ela não aguenta, ela quer aparecer. Né, Nina? Olha lá. É sempre assim, ó. Você vai pôr, ela vai junto, ó. Você vai pôr, ela vai junto. Essa é a Nina. Tá bom, gente? Então, essa é a querência que eu queria mostrar para vocês. A suculenta é mais uma mini equeveria. Essa equeveria chama nodulosa enana. Essa aqui é parente, né, das nodulosas. É uma híbrida miniatura na família das nodulosas. Ela tem esse verso, né? Tá vendo? Essa planta aqui, gente, por ser pequenininha, na época de chuvas, ela melou. Eu tinha, acho que, umas duas rosetas ou três. Sobrou só essa. Apodreceu as outras. Então, cuidado com o excesso de água para essa planta. Olha, ela está num vaso bem pitilco. E mesmo assim, ela sentiu muito a temporada de chuvas, tá? Na próxima estação. Então, eu vou proteger essa planta, né? Porque é uma planta que é sensível mesmo a excesso de água. Eu considero essa aqui de difícil cultivo, tá? Porque quase perdi. Eu não consegui fazer mudas ainda. Acho que, talvez, se eu fizer o corte, a decapitação, eu consiga. Mas, como ela é muito miudinha, eu ainda não fiz. Acho muito delicada essa planta, tá? Então, se você optar por adquirir ela, cuidado só com o excesso de sol. Porque ela é muito miudinha, ela pode queimar de forma fatal. Muito facilmente. E eu cultivo ela com pouco sol. É, por umas cinco horas de sol. Agora, eu vou colocar ela aqui no centro novamente. Ela estava ali, ó. Mas, eu vou tirar ela de lá. Porque ela já se recuperou. E eu vou colocar ela pra cá. Em algum lugar aqui que eu arrumar, eu vou colocar. Porque ela está precisando de mais luminosidade. Essa daqui, então, é a nodulosa enana. Planta de difícil cultivo. No vídeo anterior, eu falei da prolífica. Equeveria prolífica. E essa aqui é a prolífica variegata. Gente, essa também é uma planta difícil. Essa aqui, na época dos mosquitos, eu quase perdi ela totalmente. Totalmente. Mas, eu acho que ela não gosta mesmo de excesso de água. Ela se prolifera, né? Ó. Antes, eu achava ela fácil. Porque, numa temporada de chuvas, eu não tive problema com ela. Mas, nessa temporada, além dos mosquitos, porque quando vieram os mosquitos, ela derreteu. Derreteu legal. Achei que eu não ia conseguir salvar. Daí, eu consegui salvar dos mosquitos. E, depois, vieram as chuvas torrenciais. E, aí, ela sentiu bastante, novamente, essa chuva. Derreteu de novo. Eu tenho aqui, ó. Um vaso que está se recuperando agora, ó. Tá? É um vaso que quase que foi embora, aquele lá. Quase que eu perdi ele totalmente. Então, é uma plantinha que tem uma... suscetível... Olha lá. Olha o caule, ó. Olha o tronco, ó. Suscetível, tá? A podridão de caule com muita facilidade. A vantagem é que ela é prolífica, né? Como o próprio nome diz. Ela se espalha muito facilmente. Então, você consegue fazer mudas dela com uma cabecinha dessa, uma rosetinha dessa. Mas, é uma planta delicada, tá? Merece mais atenção da gente. É varegata. Tem um crescimento mais lento. Não é tão rápido. e tem essa tendência a melar ao tronco. Aí, é bom sempre você estar fazendo os vasos secundários para garantir a espécie aí no seu jardim. Tá bom? Eu considero agora, hoje, nessa temporada, foi bem complicado manter essa planta viva por conta dessa questão do derretimento dela. A prolífica também tem essa tendência a derreter e a varegata dela é igual, tá? Nesse quesito aí. Mas, como ela é varegata, é mais lenta a recuperação. Aí, você acha que vai perder mais, sabe? Falei, ah, essa aqui acho que eu vou perder. Você fica com essa sensação. Tá bom? Então, essa aqui é mais uma suculenta de roseta pequena que eu estou apresentando para você. E aí, gente, o meu cultivo dela é de seis horas de sol, mais ou menos, tá? Ela fica aqui, ó, naquele meu sombrite ridículo durante o verão. Agora, ali, onde que ela está ali, ela não fica no sombrite, mas ela fica no terceiro andar dessa prateleira. Então, ela é mais protegida do sol forte, tá? E a última equeveria que eu vou falar para vocês hoje é essa aqui, que é a equeveria mínima sierra. Eu comprei com esse nome. Quando comecei a ver essa suculenta, eu comecei a ver ela só como mínima. Hoje em dia, tem até uma tal de right mínima. E tem vários outros nomes junto com a palavra mínima. Então, eu já nem sei. Essa aqui eu comprei como essa tal de mínima sierra. Eu já nem sei mais se são todas a mesma planta, tá? Essa também forma colônias, também. Fica muito bonita. Com o tempo, ela cresce por baixo também. Se for a mesma que eu conheço, tá? Essa aqui não me deu trabalho na temporada de chuvas, embora ela esteja comigo apenas a partir de janeiro desse ano. Não é uma suculenta grande também, tá vendo? É uma suculenta pequena e muito graciosa. Eu sou muito fã da mínima. Olha só. Tá bem compacta, né? Porque ela quase não tá recebendo água. Olha que planta linda. Plantei ela aqui e ela rapidamente fechou o vaso. Ela era um pouco menor. e ela cresceu e fechou. Então, eu vou ter que trocar ela logo pra ela ter filhotinhos por baixo. Vamos esperar pra ver se ela vai formar colônias aqui comigo também, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar hoje. Eu trouxe essa seleção de mini-equeveres pra vocês verem, né? Conhecerem algumas outras suculentas diferentes que eu tenho por aqui. Que são pouco faladas em vídeos na internet. Então, eu quis trazer essa pequena seleção, a segunda parte que eu prometi pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, até a próxima. Tchau!